Boa noite, povo! Sonhou aqui mais um dia, agora mais uma tarde, começando a escurecer já. Eu quero mostrar pra vocês, tô aqui flipando, andando em padinha, pra você já laver, agora tô secando a minha bacia. Quero mostrar pra vocês a receita, como fazer um pão com fermento. Olha aqui pra vocês verem o fermento, quero mostrar bem de perto pra vocês verem. Esse fermento é um fermento natural. Esse fermento, gente, é feito só com batatinha, trigo, açúcar, água e sal. Nada mais do que isso vai nesse fermento aqui. E eu quero mostrar pra vocês, hoje eu vou amassar o pão com ele, e ele é demorado, esse fermento. Esse fermento eu vou amassar ele hoje, agora, gente, dia nove e meia da noite. Nove e meia da noite, vou amassar ele agora. E eu vou cilindrar ele amanhã, umas dez horas da manhã. Daí, após, eu vou amassar ele lá, faz cinco e meia da tarde. Daí, amanhã, eu vou mostrar depois de ele assar, da hora que eu estiver cilindrando, eu quero mostrar pra vocês ele, trazer ele assado. Eu quero mostrar pra vocês, da hora que eu for assar. Daí, eu vou mostrar pra vocês amanhã. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que prepara o fermento, olha. Não é muito bom chacoalhar, porque ele tem uma pressão, dá até medo de abrir, fica até com medo de abrir. Olha. Não dá nem pra ver isso aqui, isso é um... Olha, olha pra vocês verem a pressão que tem. É um fermento caseiro, gente, olha. Dá uma olhada. Ó, tem que abrir aos poucos, bem devagarzinho. Ó. Porque se eu abrir de uma vez aqui, estoura como se fosse uma champanhe. Igualzinho. Olha. Eu vou abrindo aos pouquinhos, viu só? A pressão. Natural. Esse pão, esse fermento que faz um pão, o pão fica excelente. Pode comer qualquer pessoa com problema de estômago, pessoa que tem problema de gastrite. Não dá nada, porque não tem química nenhuma. Nenhuma. Pensa num pão muito bom. Esse fermento aqui, eu trouxe lá de Londônia. O Londônia é a casa da minha mãe. Estive lá visitando ela, daí trouxe de lá. Olha, uma garrafinha. Olha o que que eu faço agora. Eu vou encher essa garrafinha na torneira. Olha pra vocês verem aqui. A mesma quantia que eu tinha lá. Na garrafinha. Ó. Daí vocês vão me perguntar, gente, como que eu consigo esse fermento? E aí, então, me perguntam como que eu consegui. Porque sempre que eu consegui a conseguir, eu tenho que pegar de uma pessoa que já é uma muda, que eles falam. Agora, não sei como que foi que a primeira pessoa fez esse fermento. Olha só. Agora eu coloquei ali, ó. Despejei aqui, a mesma medida. Agora eu vou colocar aqui. Três colheres de sopa de açúcar. Ó. Ó. Bem cheia. Açúcar. Sete colheres de trigo. Aqui, é porque eu vou estar fazendo isso, é o procedimento de eu tirar a minha muda do fermento no mesmo outro dia. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Olha aí, ó. Agora eu vou mexer bem cheio. Até desmanchar todas as pelotas. Olha só pra vocês verem como é fácil, gente. Agora eu vou pegar uma xícara. Olha. Já vou tirar o meu fermento. Que é pra mim usar a próxima vez que eu for usar. Vou dar uma xícara pra limpinha. Ó. Vou encher minha garrafa. Ó. Isso aqui é o meu fermento pro próximo dia. Não dá pra crer, né, gente? Que vai sair pão daqui, né? Quer ver se falei uma água, um trigo e tal. Como vai sair pão daqui? Não precisa encher muito, porque ele cresce. Ele cresce dentro da garrafa. Se encher muito é perigoso estourar a garrafinha. Agora isso aqui eu já vou deixar guardado. Tenho que guardar na geladeira. Agora, gente, vou mostrar pra vocês qual é o tempero do meu pão. Então, cada pessoa tem um tempero. Um gosta mais doce, outro gosta mais salgado. E o meu já é mais doce. Olha, eu vou massar 2 quilos. Cada quilo eu coloco 5 colheres de açúcar. Não muito cheio. Uma, ó. Duas, três, quatro. Vou colocar quatro. Quatro cada uma. Uma, duas, três, quatro. Viu? Eu vou massar 2 quilos, então eu coloco 8 colheres de açúcar. É aqui, ó. Uma de sal bem cheia. Bem cheia. Ó, cada um tem um tempero. Eu esqueci de pegar outra colher limpa, que é pra mim pegar banha. Porque muita gente usa. Um usa margarina, o outro usa óleo. Mas eu uso banha. Como nós usamos muita banha aqui, então eu tenho medo de banha também no meu pão. Olha. Uma colher bem cheia. Duas colheronas bem cheias de banha. Banha é o que... A banha aqui faz ficar o pão bem maciozinho. Amassar o pão. Outra... Agora, ó. Agora eu já vou dar a mão na massa. Aí aqui eu coloquei um quilo e meio. Não coloquei dois quilos. Porque quando for amanhã cedo, ele vai estar bem crescido, a massa vai estar mole. Eu vou usar mais meio quilo amanhã. Vocês entenderam? Olha só. Agora é só amassar o pão. Bem amassadinho. Quanto mais soar a massa, melhor fica o pão. Pronto, gente. A massa. Prontinha pra esperar pra ver. Olha como é que ela ficou. Mostra pra ir pertinho pra ele. Pronto. Ó como que ficou a massa. Ó. Uma massa bem gostosa de pegar. Amanhã daí, a hora que eu for... Na forma já passar, eu posso pra vocês. Depois de... Ter ela na cilindrada e na forma. Tá bom? Que depois já está vindo, eu vou mostrar pra vocês. Olha aí. Que lindo que fica a massa. Amanhã vai estar quase cheio isso aqui. Não vai encher bem, porque não é muito. É só dois quilos de farinha. Não tem bem dois quilos aqui. Mas vai estar por aqui, ó. Bom dia, pessoal. Voltei aqui e falei pra vocês que hoje de manhã. Ela queria mostrar pra vocês a massa do pão. Como que ela ia amanhecer. Olha aqui. Lembra daquela pelotinha de ontem? Veja aqui agora. Olha. Como que ela está crescida, viu? Agora eu vou apertar ela. Ó. Vou apertar ela. Vou cortar tudo. Todos os pedaços. Pra pesar ali naquela balança. Que eu faço tudo pesadinho. Depois pesadinho. Vou passar nesse cilindro. Depois do cilindro, vou levar nas formas ali, ó. Levando nas formas. Se é possível, é o cheiro da massa. Falei que era agora de cedo que eu ia cilindrar o pão. Agora a massa já amassei de volta. Tornei a amassar a massa. Vou cortar os pedaços de 550 gramas cada pão. Amassa 550 gramas. Vou colocar na balança de pesado. Já vou cilindrar. E daí eu volto à tarde mostrar pra vocês o pão depois de assado. Boa tarde, pessoal. Falei pra vocês que eu queria mostrar o pão depois de assado. O pão já está assadinho. Aqui, ó. Quero mostrar pra vocês. Eu cortando aí pra vocês verem como que fica a massa do pão depois de cortadinho. Olha o pão. Esse aqui é aquele pão caseiro. Feito com fermento. Fermento caseiro. Aquele pão. Olha como é que ele fica. Olha a massa que bonita. Ó. Viu? Depois de assadinho como ficou. Agora tá quentinha só comer o pão. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. Vão curtindo todos os meus vídeos lá. Vão dando um like lá. Vão compartilhando lá. Que vai aparecer mais receita aí. Vão vim várias receitas. Que Deus abençoe a todos. E tenha uma ótima tarde. Tchau, tchau.